Seja bem-vindo ao Indicando, o programa em que eu, Matheus Castro, apresento jogos independentes brasileiros feitos por gente como eu e você. No programa de hoje eu vou falar sobre um jogo brasileiro que mal lançou e já está dando muito o que falar. Eu estou falando do Thorin, um jogo que saiu para PC e Playstation 4. Thorin é um jogo bem peculiar. Ele tem um Q poético, introspectivo, e tem gráficos lindos. Ele me lembra muito o Ico do Playstation 2, um clássico. Primeiramente eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? Quais são os membros do estúdio Sword Tales? Bem, meu nome é Vitor, eu sou produtor da Sword Tales e tenho três sócios. O Alessandro, que é o diretor de criação, o Conrado, que é o diretor de animação e o Luiz, que é o diretor técnico. E nós formamos a Sword Tales em 2011, final de 2011, início de 2012. E a gente se conheceu num curso de pós-graduação lá em Porto Alegre, de desenvolvimento de jogos. E foi quando a gente começou a desenvolver o Thorin. Na opinião de vocês, o que é o Thorin? O que é o jogo para vocês? O Thorin é um jogo que foi lançado agora, dia 12 de maio, para PC e Playstation 4. Ele foi lançado no Steam e em várias outras lojas digitais para PC. E para Playstation 4 na Playstation Store. É um jogo de aventura que conta a história de uma menina, de uma criança chamada Criança da Lua, ou Moonchild. E ela está presa numa torre. Essa torre é a única construção inexistente de um mundo que foi completamente devastado. E o jogador descobre no início do jogo que a Moonchild, a Criança da Lua, ela é o último ser vivo desse mundo e a chave para conseguir salvar ele e fazer com que a vida desse universo todo renasça. E para ela conseguir isso, ela precisa escalar a torre até o topo para encontrar o verdadeiro propósito dela e por que aquilo aconteceu naquele mundo daquela forma. É um jogo que lida com muitas metáforas. A gente tem várias referências de mitologias diferentes. Ele é bem onírico, ele tem uma atmosfera bem surreal. É uma proposta experimental que a gente quer oferecer para os jogadores. E quando foi que surgiu o projeto? Quando foi que começou essa história? No início de 2011, a gente precisava fazer um trabalho de conclusão de curso. Eu fiz parte de outro grupo, que era um grupo que estava desenvolvendo um jogo mobile na época. E os guris, o Alessandro, o Conrado e o Luiz, eles fizeram uma proposta desse jogo bem diferente, bem inovador e estranho, que era o Thorin. Na época, o nome do projeto era Babel. E eles chamaram muita atenção na época, no curso, na comunidade de desenvolvedores de jogos, lá, meio para o fim de 2011, depois de seis meses de desenvolvimento de um protótipo do jogo. E a partir disso, eles escreveram o Thorin em alguns concursos, ganharam alguma visibilidade naquela época, e perceberam que o projeto teria futuro, poderia se desenvolver a partir dali, e se tornar um projeto comercial. Eu entrei na equipe em 2012, para fazer produção do projeto, para organizar mais a equipe, para tentar fazer reuniões, captar uma publisher, ou alguma coisa do tipo. Eu ajudava também na parte de divulgação do jogo, e de design gráfico, que precisava de alguma coisa, porque é a minha formação. E os guris, eles se focaram mais no projeto em si do jogo, que é arte, programação, game design. Mas quais vocês diriam, assim, que foram as principais influências do jogo? O Thorin é uma salada, uma mistura de várias referências que a gente pegou, tanto de literatura, quanto de poesia, quanto de mitologia antiga, de diversos povos. A gente faz alusão à Árvore da Vida, a referências da Kabbalah, que é Ciências Ocultas, a história da Torre de Babel, da Bíblia. Além disso, a gente mistura isso com várias histórias em quadrinhos do Neil Gaiman e do Alan Moore, que é uma das fontes de inspiração do nosso diretor de criação, que é o Alessandro. Além disso, para jogos, uma referência clara é Ico, para nós. E Zelda também, porque nós gostamos muito daqueles jogos da época do Playstation 1, do Playstation 2, aqueles adventos japoneses, que para nós foi a era de ouro dos videogames. Muita coisa legal se criou lá, e eram jogos que tinham uma vontade de mostrar algo diferente para o jogador, além de mecânicas de ação, ou de luta, ou de quebra-cabeças e tal. Eles queriam mostrar uma ambientação mais profunda, uma proposta diferente de contar história, e a gente tentou fazer isso no Thorin. Enfim, o Thorin, na verdade, ele é um projeto experimental, é o nosso primeiro jogo, e a gente se baseou em várias dessas referências para criar a mitologia toda do mundo do Thorin. E o que vocês diriam, assim, que é o diferencial do jogo, na opinião de vocês? Quando nós criamos o Thorin, a gente tinha muito em mente quais eram os nossos pontos fracos, que era a parte mais de game design, a parte um pouco mais técnica, e então a gente tentou reforçar muito as nossas qualidades, que é mais para o lado artístico do jogo, para criar uma ambientação que realmente puxasse o jogador para dentro do jogo, para que ele sentisse o que está acontecendo lá. Nós temos uma trilha sonora muito forte também, muito presente, que ajuda a construir essa ambientação. E, acima de tudo, o jeito que a gente conta a história do jogo. O Thorin é um jogo curto e ele é simples de ser jogado, ele é fácil de ser jogado, pode ser jogado por pessoas que não têm muita experiência com jogos, só que ele tem uma narrativa mais complicada, mais difícil de entender na primeira leitura. Em vários momentos a gente faz com que o jogador reflita algumas coisas e faça algumas associações. Tem um personagem no jogo muito presente, que é o mago. Às vezes ele confunde o jogador com vários ensinamentos, várias frases de efeito. Tem algumas partes do jogo em que o jogador sonha, e esse sonho ele consegue se comunicar com outras entidades, e ele consegue saber o que realmente aconteceu no passado da torre. Qual é a história, o pano de fundo daquele mundo. E tudo isso é feito fazendo analogias com coisas que a gente enfrenta na nossa vida. A gente fala muito sobre crescimento, porque a personagem envelhece ao longo da história. Ela vive a vida inteira dela presa dentro dessa torre, e cada vez que ela morre ela reencarna como um bebê. E ela precisa passar a vida após vida dela, escalando essa torre. E a torre também é uma analogia aos desafios que a gente encontra na nossa vida. E a gente quer contar essa história de uma forma que intrigue o jogador, e que ele faça ele pensar um pouco diferente. E eu acredito que é esse o papel do desenvolvedor independente. Independente do estilo de jogo que ele está criando, ele tem que ter uma proposta diferente, e que tire os jogadores da zona de conforto, do que eles estão acostumados a jogar. Bom, e para finalizar, como é que vocês visualizam o mercado de games brasileiro daqui para frente? Ele é um mercado que teve seu início nos anos 80, por incrível que pareça, com alguns títulos isolados. E é um mercado que vive cheio de altos e baixos, mas ainda não conseguiu encontrar o seu lugar no mercado internacional. Nós, da Sword Tales, junto com todos os desenvolvedores brasileiros, estamos muito entusiasmados com o período que a gente vive agora, que é um período muito legal, porque várias coisas legais estão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a gente conseguiu o apoio da Lei Rouanet, que é uma coisa muito boa mesmo, fazendo um projeto que é o nosso sonho, a gente gerou vários empregos por três anos, a gente teve chance de contratar vários freelancers, aqueceu a indústria local, e contratou também freelancers de vários lugares do país, e a gente não ia conseguir fazer isso sem a Lei Rouanet. Também existem as fontes de crowdfunding, inclusive o jogo dos irmãos Castro, a Lenda do Herói é um exemplo disso, um ótimo exemplo disso. Eu fiquei super feliz quando fiquei sabendo desse projeto. E também temos o Chrome Squad, da Behold, que é uma empresa que já está consolidada, que já é mais experiente que nós. A Behold fez dez jogos, até o Knights of Pen and Paper, que é o primeiro grande sucesso deles, para a Mobile, e isso gerou, deu fôlego para eles criarem o Chrome Squad, também com o apoio do Kickstarter. A gente tem o Aritana, o excelente Aritana, que é um jogo que tem aquela pegada de Donkey Kong, do Super Nintendo, só que ele usa o folclore brasileiro. Enfim, e esse ano, esse mês de maio, foi muito especial para o desenvolvimento de jogos brasileiros, porque vários jogos, vários projetos, foram anunciados ou foram lançados nesse meio tempo. A gente teve também vários destaques, desenvolvedores isolados, que estão fazendo projetos e lançaram. A gente também teve o projeto do Horizon Chase, que é uma releitura do Top Gear, lá da Akira's, que é um jogo mobile que eles anunciaram agora em maio. Vai sair o Odalus, da Joymasher, daqui a pouco, que é um jogo retrô muito legal também. É estilo Castlevania, misturado com o Super Metroid. Enfim, é um período muito bom, e muito cheio de notícias legais, e muito esperançoso, assim, para os desenvolvedores. É muito importante isso para nós. e nos faz nos orgulhar do trabalho que a gente faz. Bom, muito obrigado por terem participado dessa entrevista, e muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo. Bem, não se esqueça de dar um like se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, dá um dislike mesmo, porque tudo bem, a gente entende. O likeinho não entende, o likeinho é meio psicopata, mas eu entendo se você não quiser dar like. Mas se você gostou muito, bem, dê um favorito. Bem, então é isso. Tchau! E não tem, é... Não, aqui também é sem graça. Não, eu acho engraçado. Aqui tá engraçado. Eu acho que aqui no palco tá engraçado. Aham.